Estamos de volta com o programa da Comunidade, 11 horas e 54 minutos, está na hora de falar de esporte. É bifaduto de Olímpico, tá? Estou te esperando, hein? Logo avisando. Vamos falar de jogo? Jogo Rio Negro e Nacional Bovense, né, Carlinhos? 5, deu de 5 a 1 contra o Nacional, foi isso, não foi? Vamos acompanhar como é que foi esse jogo direitinho aqui na tela do nosso programa da Comunidade. Solta pra mim. No primeiro tempo, o Rio Negro já começou atacando, mas a bola não entrava na rede. E logo nos primeiros minutos, Pedrinho fez um gol contra para o Galo. Depois do gol, o camisa 8 do time bovense recebeu cartão amarelo. Mas depois disso, parece que o Nacional Bovense tentou reagir com vários lances contra o gol. Mas a sorte estava mesmo, era do lado do Rio Negro. Diego, do Nacional, marcou mais um gol contra. Rio Negro, 2 e Nacional Bovense, 0. E não parou por aí, a Buda marcou mais um para o time. Fim do primeiro tempo, Rio Negro, 3 e Nacional Bovense, 0. Por aqui, a maior torcida era do Galo. Eles não deixavam a animação acabar. E a nossa torcida sempre é assim, alegre, não gostamos de confusão, não gostamos de briga. Nós só gostamos de incentivar e torcer para o nosso time. 3 a 0, primeiro tempo vai ser fácil. Daqui a mais 3, segundo tempo vai ser medusa, pode ter certeza. E o Rio Negro precisa vencer hoje? Precisa, com certeza. O Rio Negro precisa vencer, que é para dar mais credibilidade para a torcida. Voltou o segundo tempo e a torcida continuou a incentivar o time, que marcou o quarto gol da partida. O Galo voltou mais forte e fez vários lances perigosos contra o gol. Em uma dessas, conseguiu colocar a bola dentro do gol. Camisa 9 marcou mais um para o Rio Negro. Quase no fim do jogo, o time Bovense tentou lances perigosos, mas nada da bola entrar. E quando não havia mais esperanças, Márcio marcou o único gol do clube na partida. Fim da partida, Rio Negro 5 e Nacional Bovense 1. E com essa goleada de 5 a 1, o Rio Negro, que estava na penúltima colocação da tabela, subiu para o quarto lugar. Apesar da vitória, mas é um time fisicamente ainda depende de trabalho e coisa que nós não temos tempo para isso. Nós precisamos de contratar, mas a situação do Rio Negro é muito difícil. A gente está passando um momento difícil, estamos segurando na marra para que o campeonato não fique mais desmotivado do que está. A gente com um pouco mais de experiência, a gente consegue ter uma visão melhor do jogo, mas não tudo a equipe foi bem, a gente conseguiu o objetivo que era vencer. Nacional Bovense continua na última posição da tabela do campeonato amazonense. E nesta quinta-feira tem o último jogo da terceira rodada do Barezão, Nacional e Manaus. Não quero ninguém falando do Diego aqui nessa redação, não. Não quero ninguém falando do pobre do Diego, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O ser humano aqui, o pobre deu dois gols contra, meu Deus, ô meu Deus. Eu que erro que só sei o que ele está sentindo, eu sei, caboclo, o que você está sentindo, bate até no microfone. Eu sei o que você está sentindo, porque o ser humano também dá cada fora aqui nesse programa. Quem me sigam, eu mudo o nome de candidato, meu Deus do céu. Eu chamo o nome errado, não sei o que significa as estrelas lá da bandeira, é uma onda. E o pobre do Diego, meu Deus, jogou a bola querendo que o goleiro pegasse, o goleiro não pegou. E aí foi o que aconteceu. Que onda, senhor. Mas tá bom, Diego, nem tudo está perdido quando o resto é uma esperança, hein. Força, batalha no próximo jogo e faça gol lá do outro lado, tá. Nada de fazer gol pra ti lá do pessoal lá do teu time. Vai lá pro outro lado, tá bom. 11 horas e 59 minutos, a gente vai já pra propaganda eleitoral gratuita, mas antes a gente vai trazer pra você, depois da propaganda a gente vai trazer pra você informações sobre o corpo encontrado numa mala. Aqui nas proximidades do cemitério São João Batista. A polícia tá tentando identificar se realmente há um corpo, mas segundo informações preliminares, parece que sim. Parte de um corpo, parte de um corpo, mas está nesse momento no IML, sendo submetido a uma perícia pra poder identificar realmente se tratar de um corpo, de uma pessoa. É importante que se diga. Daqui a pouquinho, depois dos 10 minutos do horário político, a gente vai, mas volta já já. Não sai daí não. Não sai daí não.